Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Mas você deve sempre lembrar que já me fez chorar E que a chance que você perdeu nunca mais vou lhe dar E as canções tão lindas de amor que eu fiz ao luar Para você confesso que iguais aquelas não mais vou lhe dar E amanhã sei que esta canção você ouvirá no rádio a tocar Lembrarás de seu orgulho maldito já me fez chorar Por muito lhe amar peço e não chore Mas sim dá por dentro a dor do amor Então você verá o valor que tem do amor Muito vai chorar ao lembrar do que passou Esta é a última canção que eu faço pra você Já cansei de viver iludido só pensando em você Se amanhã você me encontrar de braços dados com outro alguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Faça de conta que pra você não sou ninguém Não toca fitas no meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer O meu lado está vacio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Não toca fitas no meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer O meu lado está vacio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no portal Junto ao meu Não toca fitas no meu carro Uma canção me faz lembrar você Eu te amo muito mais Acendo mais um cigarro E procuro te esquecer Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Ela espera Ela espera e não desespera Na beira do cais Ela quer quem vier Quem trouxer Quem der mais Ela sabe que os homens de brancos Estão pra chegar E em câmera lenta E em câmera lenta Ela tenta A vida ganhar Seu olhar E que é do vacila Em qualquer direção O seu corpo empinado Desfila na escuridão Ela é a estrela que brilha Na vida que traz Ela é a mulher maravilha Na beira do cais Fim de mês É a hora e a vez De rever os parentes Ela vai levando nas mãos Milhões em presentes Num instante Num instante Se torna mocinha Do interior Num alguém Com a pureza De quem nunca Teve um amor Como vai? Pergunta ao pai A filha querida Ele quer saber Como é que está Sua vida Ela diz que é muito feliz Na vida que traz Que trabalha como secretária Na beira do cais 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 Já faz muitos anos Que no clube eu ouvi uma canção Falava juras de amor Palavras lindas do coração Parei pra perguntar O nome daquele cantor Foi quando eu ouvi os delírios das fãs Gritando Paulo Sérgio chegou e cantou No dia em que parti você chorou Quase morreu Jurou que o seu amor era só meu Era só meu Acreditei no que ouvi você falar E até pensei que seu amor não fosse acabar Agora percebi que seu amor Para comigo não passou De uma mera ilusão O que estou sentindo sem você Já tem alguém no coração Que só me deu desilusão Sorri meu bem Não chore mais Esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar Enxugue seu rostinho E vamos dançar Sorri meu bem Não chore mais Esqueça o que aconteceu Não quero ver você chorar Enxugue seu rostinho E vamos dançar Não posso mais E desta vez Eu vou embora Vou pra bem longe Vou levar meu bem daqui Levo isso tudo Vou correndo Vou agora Vou pro inferno Só não fico mais aqui Sei que esta gente vai falar E no princípio acreditei O que ele sente é inveja Agora eu sei O meu amor eu vou levar Mesmo não tendo aonde ir Vou pro inferno Só não fico mais aqui 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 Por que que toda vez que eu falo com você Você parece que não quer prestar nem atenção Por que você, meu bem, não aprendeu ainda a ver Que em meus olhos tenho amor e muita emoção Muita emoção Então eu choro Esta solidão Vou ser perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Então eu choro Esta solidão Vou ser perto dos meus olhos E tão longe do meu coração Eu hei de conseguir o seu amor por toda a vida Só que o caminho eu não sei, minha querida Eu tenho que fingir ter amizade pra te ver Embora às vezes sinta que você vai perceber Você vai perceber Você vai perceber Então eu choro Esta solidão Vou ser perto dos meus olhos E tão longe do meu coração 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 Então eu choro E tão longe do meu coração E tão longe do meu coração E tão longe do meu coração Neste corpo meigo e tão pequeno A uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isto que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fame Neste corpo meigo e tão pequeno A uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No teu jeito de abraçar E foi com isto que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse corpo de mulher Se nada existe em você Se nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Mon amor, meu bem, ma fame 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 Uma noite sentou-se a minha mesa E entre tragos E entre tragos lhe dei todo o meu amor Transcorreiro só duas semanas Com o insônio minha vida se acabou Desde então os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus males são tão grandes Que me empatem o coração Mas comporta eu sei que está em minhas mãos Aliviar-me desta amargura E o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei para esquecer E o amor que surge numa mesa Entre espumas terá que terminar Uma noite sentou-se a minha mesa E entre tragos lhe dei todo o meu amor Transcorreram só duas semanas Com o insônio minha vida se acabou Desde então os rios do meu pranto Confortaram a cruz da minha dor Ninguém sabe que meus males são tão grandes Que me partem o coração Mas comporta eu sei que está em minhas mãos Aliviar-me desta amargura Se o amor nasceu de uma cerveja Outra cerveja beberei para esquecer E o amor que surge numa mesa Entre espuma espera que terminar Entrei pela porta da sala Ela chegou pela cozinha Ela chegou pela cozinha Não quero saber Não quero saber Não quero saber Você está sofrendo Porque me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você é feliz Não quero saber Não quero saber Não quero saber, não quero saber Não quero saber se você está sofrendo porque me perdeu Não quero saber, não quero saber Não quero saber se você é feliz com outro alguém Não quero saber, não quero saber Não quero saber se você está sofrendo porque me perdeu Não quero saber, não quero saber Não quero saber se você está sofrendo porque me perdeu Não quero saber Não quero saber Não quero saber Se você é feliz ou com alguém Todo amor que eu lhe dei Você nem ligou Todo bem que eu lhe fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho um amor melhor do que o seu Já nem quero lembrar que você existe Quando penso em você até fico triste Você um dia eu amei Mas não sei porquê E agora tenho um amor melhor do que o seu Você não soube querer o quanto eu lhe quis E agindo assim você só me fez infeliz Um grande amor não soube compreender Porém eu bem resolvi deixar de sofrer Já nem quero lembrar o quanto eu te amei Mesmo assim eu me lembro do que eu passei Você um dia eu amei Mas não sei porquê E agora tenho um amor melhor do que o seu Todo amor que eu lhe dei Você nem ligou Todo bem que eu lhe fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu E eu já tenho um amor melhor do que o seu E eu já tenho um amor melhor do que o seu Pois eu já tenho um amor melhor do que o seu Pois eu já tenho um amor melhor do que o seu E eu chorei, chorei, eu chorei, chorei por você Meu ex-amor, meu ex-amor E eu gritei, gritei o seu nome, seu nome gritei Você nem ligou Se existe alguém que tem um coração tão aguado E este pobre desesperado que não tem nem onde morar Se alguém souber Se alguém souber de outro alguém que esteja sozinho E foi enganado e queira carinho Venha comigo falar Por isso andei, andei pelo mundo Em busca de algo e não encontrei E até penei, penei, penei tão sozinho Senti tanto frio, mas aguentei Você falou, você falou que só me amava Me deixando nessa estrada Você mentiu e me enganou Sempre falei, só com você me casaria Mas com o tempo é que fui ver Me enganei, foi um sonho, acordei E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus nosso Senhor E até cantei, cantei, rezei Ave Maria pro nosso amor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita as vozes entre as mulheres E o bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém E eu jurei, jurei, eu jurei Jurei por Deus nosso Senhor E até cantei, cantei, rezei Ave Maria pro nosso amor Estou aqui desiludido a procurar A fé perdida ao fim da vida Eu quero achar Amei demais, fui um bom rapaz Só fiz o bem De tanto amar eu me perdi E não sou ninguém Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Muitas conversas Muitas conversas de amor eu escutei Da namorada bem amada que eu sonhei Desiludiu-me, me perdi de uma vez Ficou com outro e me deixou, não faz um mês Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Os meus sonhos se esvairão Os meus sonhos se esvairão Do meu ser para o espaço Os meus sonhos construídos, hoje todos destruídos Desamor é de fracasso A minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão Gente fingida, sem amor, sem coração Na minha vida conheci desilusão O meu primeiro amor ao despedir Disse-me um triste adeus e foi embora Agora o coração reclama, agora sei que não me ama E minha vida está chegando ao fim O mundo agora é triste até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem o seu carinho E minha vida não tem mais valor E uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retorna E minha vida não tem mais valor E uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retorna Eu resolvi não lhe deixar Eu sei melhor Eu sei melhor Eu vou ficar Eu ficarei Para me amar Para me amar Não quero ver você chorar Vou confessar Vou confessar Lhe quero bem O meu primeiro amor O meu amor ainda é seu Se eu partir Se eu não ficar Então sou eu que vou chorar Então sou eu que vou chorar E uma lágrima eu vi rolar Então sou eu que vou chorar Então sou eu que vou chorar Então sou eu que vou chorar Há momentos na vida que a gente não sabe entender Tanto que eu fiz para não te querer E hoje eu venho E hoje eu venho dizer que te amo Quando lembro Quando lembro que fiz de você Quando lembro que fiz de você Tenho receio de não me aceitar E até vergonha de tudo que fiz Compreenda E até vergonha de tudo que fiz Compreenda Compreenda Hoje eu venho Hoje eu venho dizer que te amo 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 Obrigado.